Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. E antes de tudo, lógico, já quero convidar você, você mesmo que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like, que é para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. E, cara, o like de vocês é muito importante. Então, já vai sentando o dedo no like. Me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. E, lógico, que eu não posso deixar de falar do melhor aplicativo de futebol do mundo. É isso aí, eu estou falando da OneFootball. Galera, é o seguinte, se você ainda não tem instalado em seu smartphone o aplicativo OneFootball, já desce aqui embaixo na descrição deste vídeo. No primeiro link você clica e já instala em seu celular. Cara, lá você confere tudo sobre futebol nacional, futebol internacional, os melhores campeonatos do mundo tem lá também. E, lógico, notícias diárias do mais querido Brasil, do nosso Mengão. Então, não perca tempo. Já desce aqui embaixo, clica no primeiro link na descrição e já baixa para o seu smartphone o melhor aplicativo de futebol do mundo, a OneFootball. Cara, é de graça, não custa nada e roda lisinho, lisinho, tanto em Android, tanto em iOS. Beleza? Então, já baixa a OneFootball no seu celular. Beleza? Boa, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar sobre, cara, a nossa cria do Ninho, que é o Lucas Paquetá, que enquanto jogou com a camisa do Flamengo, o garoto honrou o manto sagrado e a gente já via nele que ele ia ser um jogador promissor, ia ter muito sucesso. E, cara, não demorou muito para o Lucas Paquetá estar fazendo sucesso, cara. Nos clubes onde ele passou, lá fora, Milan, hoje ele está no Lyon, e na seleção brasileira o moleque está honrando, está honrando, né, ali a camisa do Brasil, cara. Dá orgulho de ver o Lucas Paquetá, apesar do Tite ainda deixá-lo no banco de reserva, colocar sempre no segundo tempo, mas quando ele entra, ele entra para decidir. Já tinha sido assim na partida das eliminatórias da Copa do Mundo, né, contra o Paraguai, o mesmo, já tinha feito o segundo gol ali da seleção brasileira, com um passo à assistência do Neymar, ele fez um golaço, e agora contra o Chile, decidindo mais uma vez, levando a seleção brasileira para a semifinal ali da Copa América, garantindo o Brasil aí em mais uma fase da Copa América, agora na semifinal. Bom, só que, meus amigos, a gente sabe que como o garoto é cria, né, do Ninho, é o garoto ali do Ninho do Urubu, cresceu no Flamengo, a gente sabe que os antes ficam loucos quando esses jogadores que já atuaram no Flamengo, ou que atuam no Flamengo, vai para a seleção brasileira. Eles querem o quê? Eles querem que, geralmente, o Tite, ou o treinador que esteja ali à frente da seleção convoque, né, os jogadores de São Paulo, principalmente os jornalistas paulistas. Eu estou falando do Neto. O Neto, que a gente sabe, é corintiano, né, e, cara, recente, ele falou algo do Lucas Paquetá que era um absurdo, né. Eu vou colocar para vocês aqui a sonora, e olha só a bobagem que ele fala do Lucas Paquetá quando foi convocado para a seleção brasileira. Cara, é incrível. E hoje ele queimou a língua, né, chupa, Neto, porque o moleque está jogando pra caramba. Vamos conferir essa sonora, já eu volto. Porque o Tite, deixa eu falar com você, eu não quero que você seja o Tite que eu conheci no Guarani e no Curitiba. Você não pode mais ser treinador na seleção brasileira. É uma vergonha. O Lucas Paquetá, daqui a pouco eu vou mostrar para o Veloso, para o Edilson e para o Canhão e para você, os números dele no Milan. É vergonhoso. Não é por oportunismo, não é por merecimento, oportunizar, não é para casa do caramba. Não é por nada. Vestir a camisa da seleção brasileira deveria ser um orgulho. E o que não é mais. Quem está mostrando isso é a pia do futebol feminino. Quando você convoca o Thiago Silva e deixa o Jeromel, você é um brincalhão. Quando você convoca o Lucas Paquetá e você deixa o Thiago Galhar, aí você deixa o Gerson, aí você deixa o Marinho fora. Então, peraí, o que acontece com isso? Como é que eu posso acreditar na seleção brasileira? Como é que eu posso torcer para uma camisa tão monstruosa como essa? E você não é mais o Tite das eliminatórias. Na Copa do Mundo, você não soube nem que o Pelain entrou. Você tomou um chocolate do espanhol. Você perdeu uma Copa do Mundo teta. Uma das Copas mais fáceis do mundo foi em 2018. E você convoca o Lucas Paquetá. Isso é uma vergonha para uma camisa que o Pelé vestiu, que o Jairzinho está aí, aqui nos donos da bola. E parabéns de ter me tirado aí, porque era eu que estava com a camisa 10. Isso é um absurdo eu estar com a camisa 10. Acertou o Veloso em convocar o Lucas Paquetá. Ô, Tite, você pede demissão. Isso é o que eu penso. Boa tarde. Não, eu fiquei surpreso também, na verdade, com o Paquetá de volta à seleção. Até porque quando ele jogava aqui, ele não era convocado. Que isso? A gente tem visto isso sempre com o Tite à frente da seleção. Os jogadores daqui não são lembrados. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando, pensando em achar um meia. Mas o Galhardo é uma ótima opção. Que isso? O Galhardo sem dúvida nenhuma. Ô, desculpa, Veloso. Não é, Edilson, não é uma função que você jogou? Olha o número dele. 17 jogos, um gol. Em 2019, 27 jogos, nem um gol. Parabéns, Tite. No Lyon, dois jogos, nem um gol. Você convocou ele para essa camisa 10. Parabéns, Tite. Que vergonha. Boa tarde, Crack Neto. É o seguinte, não é porque ele errou no Paquetá que ele tem que sair da seleção brasileira, né? Todos os treinadores que passaram na seleção brasileira já errou de uma certa forma. De não levar alguém, como deixaram de levar o Neymar. Ele errou na Copa também, né? Oi? Ele errou na Copa também. É, não, ele errou, mas não é porque ele errou nenhuma convocação que a gente vai fazer. Ele vai ter que tirar o Tite da seleção. Então, mas tudo bem, mas na Copa ele foi bem, né? Não, ele foi mal em... Tyson, Fred, Fred, volante, Fred, volante. E quem que é o outro que ele convocou? Aí o Smile, que ele convocou, não na Copa. Não, mas convocou. Cadê o Smile? Aí o Fred, Tyson e aí o Renato Augusto, que quase ajudou ele no jogo contra a Bélgica, que ele quase fez dois gols, né? Que ele cabeçou uma bola. Fernandinho, que é o campeão. Vocês estão de... Ô, parabéns vocês! Vocês não classificam ali na primeira fase. E eu vou torcer... É pra Argentina. Que baita entendedor de futebol é o Neto, né? O tal do craque Neto. Cara, sinceramente, só ele se chama de craque. Mas enfim, cara, nós vimos aí que ele estava indignado, estava brabo, porque o Tite tinha chamado o Lucas Paquetá, pois o mesmo, os números do mesmo eram muito baixos no Milan, quando ele jogava no Milan. Isso era verdade. Só que a gente sabe que na seleção é outra história. E a gente sabe do potencial do Lucas Paquetá. E quando o Tite convoca alguns jogadores que... Aí sim eu fico indignado e não dá oportunidade para os jovens que estão vindo aí. Aí até que eu entendo. Mas a raiva do Neto. Mas ficar puto com o Tite quando o mesmo convoca Paquetá, quando o mesmo convoca Vinícius Júnior, quando o mesmo convoca Gabigol, quando o mesmo poderia ter convocado o Pedro para disputar essa Copa América e não deixá-lo ir para a seleção olímpica, como o Flamengo não deixou. Cara, não tem como concordar com o Neto. Porque o Flamengo precisa de uma... O Brasil, perdão. A seleção brasileira precisa de uma renovação. E é isso que o Paquetá está provando. Apesar de ainda não ser titular. O Tite não coloca o menino como titular. Já era para ser titular dessa seleção há muito tempo. E ele está provando a cada partida. Toda vez que ele entra, ele entra para decidir. E o moleque é orgulho da nação. O moleque joga demais. Agora vai ser companheiro... O Gerson vai ser companheiro nele no Lyon. Cara, o Paquetá joga muito. Chupa Neto, queimou a língua. Quero ver na segunda-feira o que ele vai falar. Se ele ainda tem a mesma opinião para criticar o Paquetá. Porque o moleque está jogando demais, cara. E que golaço, que golaço o mesmo fez ali contra o Chile, garantindo a seleção brasileira para a semifinal da Copa América. Cara, é orgulho para a nação rubro-negra. Muito orgulhoso desse moleque. E o Tite tem que colocar esses meninos para jogar. Tem que dar rodagem na seleção para esses meninos. Porque logo, logo tem uma Copa do Mundo. E não é possível que o Tite vai querer repetir o mais do mesmo. Levar os mesmos jogadores que não deram certo e que não estão dando certo. Para disputar mais uma Copa do Mundo. E passarmos vergonha mais uma vez. Não é possível, cara. Porque o Tite sempre é esse e mais do mesmo. Mas enfim. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês para essa fala do Neto aí. Achando absurda a convocação do Paquetá. E o mesmo queimou a língua. Lindo, lindo. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez. Já peço para você se inscrever aqui em nosso canal. Venha fazer parte da família ao meio da Flá. E lógico, deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like que é para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso. Até a próxima. Saudações.